Música Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e enrolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e enrolar com você Obrigada, obrigada Desculpe, desculpe Você está aqui há muito tempo Podia me falar antes Eu tinha preparado Eu chego na hora e digo assim, vou embora Não, não estou te mandando embora não Eu quero te atender Agora eu chego na hora e quero assim Vai lá